Jogador vs NPC Parte 2 Ainz calmamente estudou chaltear, que estava preparando sua lança pipeta. Ele tinha que triunfar neste corpo a corpo se quisesse alcançar a vitória. A parte de trás de sua armadura se projetou e um par de asas de morcego explodiu, como se atravessando as placas. Ainz sabia o que aconteceria a seguir. Vários morcegos gigantes voaram de trás dela para o céu. Estes eram morcegos vampiros anciões convocados por meio de sua habilidade de convocação doméstica. Além disso, ela continuou convocando enxames de morcegos vampiros. Eles não eram monstros fortes, mas ele não podia deixá-los fazer o que quisessem. Ainz lançou um feitiço. Ciclone de tubarões. Um tornado de 100 metros de altura e 50 metros de largura apareceu diante dele. A nuvem negra em forma de funil engolfou os morcegos antes que pudessem fugir. Prendendo-os dentro do vórtice. Formas que nadavam rapidamente podiam ser vistas dentro do tornado que girava rapidamente. Essas criaturas eram tubarões de 6 metros de comprimento e se moviam como se estivessem no oceano. Os morcegos em fuga desesperada eram como uma isca jogada na água e os tubarões saltaram sobre eles. Este feitiço mostrou sua verdadeira potência contra criaturas voadoras e a prova disso foi adequadamente mostrada quando os tubarões rasgaram os morcegos vampiros anciões membro por membro em um instante. Assim como os morcegos vampiros estavam desaparecendo após serem dilacerados, uma sombra se libertou do tornado. Era uma sombra carmesim, saindo do tornado em alta velocidade. A lança que lançou diante de si mesma deixou uma imagem residual nos olhos dos observadores, como a pluma de fogo de um foguete. Ainz não conseguiu reagir a tempo, e seu corpo foi devastado pela dor. Parecia que seus ossos estavam se desintegrando. No instante em que Ainz falhou em prestar atenção, Chaltear apareceu na frente dele. Sua arma cruel perfurou o peito de Ainz e se projetou para fora de suas costas. Guaarg! A arma que o atingiu também causou danos de contusão e a grande queda na saúde que resultou atraiu um grito de agonia de Ainz. Qualquer dor que o morto-vivo Ainz sentisse seria cortada uma vez que sua intensidade ultrapassasse um certo limite, assim como suas emoções faziam. É por isso que até Suzuki Satoru, que não tinha experiência em combate, podia suportar essa dor e lidar com ela com calma. Dito isso, não era uma dor comum. A mente de Ainz, não, Suzuki Satoru, foi assaltada pelo fato de que sua vida estava se esvaindo. Sua visão escureceu e ele sentiu que perdia a consciência, como se tivesse perdido muito sangue. No entanto, a vontade de Ainz era mais forte do que a mente fraca. Isso porque a pessoa que lutava aqui não era Suzuki Satoru, mas o governante supremo da grande tumba subterrânea de Nazarick, Ainz ou Algonu. Shautear não cessou seu ataque, mesmo enquanto Ainz considerava quais passos tomar a seguir. Tendo empalado ele com a ponta de sua lança, ela continuou a empurrá-la para frente, cravando a ponta direto no corpo de Ainz e forçando a parte mais grossa da lança atrás dele. Ele sentiu seu corpo se despedaçar, bem como uma explosão de dor intensa, acompanhada pela sensação de sua saúde se esgotando ainda mais. Assim, Ainz decidiu ativar o body of Effulgent Beril. A luz verde que o envolvia se despedaçou. O feitiço de décimo nível corpo de Beril o Effulgent reduziu a eficácia de ataques de espancamento contra seu alvo enquanto estava em efeito, e poderia negar completamente uma instância de dano por concussão após ser lançado. O corpo de Beril o Effulgent absorveu o dano causado pela lança e então parecia que o tempo tinha se voltado para trás, a ponta da lança recuando para fora do corpo de Ainz. Ainz voltou para onde ele estava antes que a lança o empalasse. Enquanto Chaltear o observava perplexa, Ainz lançou outro feitiço. Parede do esqueleto. Uma parede composta de inúmeros esqueletos armados irrompeu entre os dois. Os esqueletos na parede atacaram Chaltear, cortando e apunhalando. No entanto, nenhum deles conseguiu atingir o corpo de Chaltear. Maximize Magic, Force Explosion. Uma onda de choque invisível explodiu de Chaltear. A parede de esqueletos se dobrou com o impacto invisível e depois se desintegrou completamente. Os pedaços pulverizados de osso tamborilaram como chuva enquanto caíam. Ainda assim, comprou algum tempo para Ainz, então valeu a pena. Lançamento. De acordo com o comando de Ainz, o triplet Magic Greater Magic Seal desencadeou três círculos mágicos, cada um dos quais liberou 30 raios de luz, para um total de 90. Esses raios de luz branca eram não elementares, eram flechas mágicas. A deslumbrante imagem residual deixada para trás enquanto eles viajavam pelo ar eram como as asas abertas de um anjo, um anjo da morte. Feitiços de primeiro nível não podiam violar as defesas mágicas de Chaltear, mas Ainz tinha lançado aquele feitiço de qualquer maneira. Sentindo algo estranho, Chaltear tentou desesperadamente evitá-los, mas os raios de luz de marfim giraram 90 graus no ar e a perseguiram, caindo sobre ela como granizo. Os 90 raios mágicos acertaram golpe após golpe em Chaltear, diminuindo rapidamente sua saúde. A razão pela qual eles podiam perfurar a defesa de Chaltear era porque Ainz tinha usado uma habilidade para aumentar temporariamente as flechas mágicas para o equivalente a feitiços de décimo nível. Ainz não tinha terminado ainda. Dança. Triplet Magic Obsidian Sword. Três longas espadas apareceram no ar, seus corpos negros brilhando. Eles correram atrás de Chaltear, como se tivessem vontade própria. Fora do meu caminho. Chaltear gritou quando ela os empurrou para o lado com sua lança pipeta. No entanto, as espadas de obsidiana continuaram a atacá-la mesmo depois de serem desviadas. Essas armas, criadas como foram por meio de magia, eram muito difíceis de destruir por meios físicos. Destruição Mágica. Chaltear usou seus poucos MP restantes para lançar um feitiço que dissipou outras magias. Duas espadas de obsidiana desapareceram daquele feitiço, lançadas sem levar em conta seu MP restante. No entanto, um não havia desaparecido e continuou atacando Chaltear. A taxa de sucesso de destruição Mágica era diretamente dependente da habilidade de lançamento de feitiços de seu lançador, e esta era uma evidência conclusiva de qual lançador de magia era superior. Ah, que chato! Chaltear não deu atenção à espada longa que a atacava e avançou para Ainz. Danos como aquele eram apenas um arranhão para Chaltear. A lança pipeta enviou Ainz voando para o lado. Sem nenhuma maneira de resistir ao dano por contusão agora, Ainz não poderia ignorar este dano. Ele se estabilizou no ar com Fly, e então... Droga! Esta foi a primeira vez que Ainz praguejou em pânico durante esta batalha. Ainz tinha saúde suficiente para resistir a um ataque como aquele, mas o problema estava bem diante de seus olhos. Isso ocorreu porque a saúde perdida por Ainz tinha sido usada para restaurar a saúde de Chaltear. Sua taxa de recuperação foi o suficiente para superar o dano causado pela espada de obsidiana, então, a fim de reduzir sua taxa de cura, Ainz lançou um feitiço de ataque. Triplet maximize magic, reality slash. Os cortes dilacerantes em três dimensões arrancaram gotas de sangue fresco de Chaltear, mas ela não prestou atenção e continuou avançando, a espada de obsidiana implacável em suas costas. Chaltear está esgotado de MP, então tudo que ela pode fazer é avançar e lutar dentro do alcance efetivo da lança pipeta. É isso? Mas esse é o tipo de luta que mais odeio. Ainz recuou com um feitiço Fly e continuou atacando. Triplet maximize magic, reality slash. Mesmo enquanto ele continuava recuando, a distância entre eles diminuía a cada momento que passava. Esta era a diferença entre a velocidade de um feitiço Fly e uma velocidade de voar que foi aumentada por habilidades. Chaltear se colocou diante dele, jorrando sangue enquanto ela o fazia. Então, ela de repente se enrolou. O ar se distorceu, e uma onda de choque maciça irrompeu do corpo de Chaltear. Isso não é uma explosão de força. Isso é um escudo de ondas de choque impuro. A onda de choque gerada pela habilidade quebrou a espada de Obsidiana e se chocou contra Ainz, enviando-o voando para longe. Gua-arg! Talvez o escudo impuro de ondas de choque tenha sido aprimorado por outra habilidade, mas Ainz acabou caindo várias vezes ao longo do solo. Pela graça de seu feitiço Fly e os itens mágicos nele, ele conseguiu se forçar a ficar de pé. Talvez fosse porque ele não tinha canais semicirculares ou por causa de suas características de morto-vivo, mas Ainz não ficou tonto com o rolamento e fez para abrir a distância entre ele e Chaltear. Esta foi uma consequência feliz. Ainz não queria ficar preso em combate corpo a corpo e agora tinha a chance de lançar outros feitiços. Quando ele estava prestes a fazer isso, Ainz viu uma bola de luz branca se aglutinar na frente de Chaltear, que lentamente se transformou em uma forma humanoide. Ainz estava muito ciente do que era. Seu rosto imóvel ficou rígido e, em contraste, Chaltear sorriu como se ela tivesse conquistado uma vitória esmagadora. Está aqui. Finalmente está aqui, hein? Eu sabia que ela usaria isso mais cedo ou mais tarde, mas pensar que Chaltear usaria em Erjar, seu trunfo, neste momento crítico. A luz branca assumiu totalmente a forma de uma pessoa. Se alguém ignorasse a armadura branca desbotada e a pele brilhante, era a imagem de Chaltear. Ainz entendeu que a semelhança não era meramente cosmética. Embora faltasse a habilidade de lançar feitiços de Chaltear e várias habilidades, e não tivesse itens mágicos, suas armas, armaduras e estatísticas eram idênticas às de Chaltear. Não era morto-vivo, mas um constructo semelhante a um golem. Os dois tipos de criatura tinham resistências e imunidades quase idênticas. Em outras palavras, havia outra Chaltear, que só podia lutar em combate corpo a corpo. Ainz havia antecipado que isso aconteceria, mas enfrentar dois oponentes de nível 100 ao mesmo tempo ainda era bastante desgastante. Além disso, Chaltear convocou incontáveis lacaios, como lobos, morcegos, ratos e semelhantes. Esses lacaios convocados não eram tão poderosos quanto os em Erjar, mas ele não podia desconsiderar seu poder em um grupo. Eu poderia eliminá-los todos com um feitiço de efeito diária. Mas o que devo fazer sobre o em Erjar? Assim que Ainz estava pensando sobre seu próximo movimento, o em Erjar atacou, e isso o surpreendeu. Por que Chaltear não estava se movendo? Ela não pretendia fazer uma gangue contra ele? Ainz aprendeu a resposta a essas perguntas depois de mudar sua linha de visão. Ao mesmo tempo, os pontos de luz em seus olhos brilharam. Isso é injusto? Ainz amaldiçoou. E pensar que ela realmente faria algo assim. O que Ainz viu foi a visão dos acéclas convocados de Chaltear desaparecendo um após o outro, seus corpos perfurados pela lança pipeta. Chaltear estava matando seus acéclas convocados com a lança pipeta para restaurar sua saúde. Nem é preciso dizer que a quantidade de saúde restaurada pela lança pipeta depende da quantidade de dano que ela infligiu. Quando ela atacou Ainz, que era de igual nível e tinha uma alta defesa, e sua invocação fraca, foi imediatamente óbvio que lhe daria mais saúde em troca. Na verdade, Ainz podia ver a saúde de Chaltear se reabastecendo rapidamente. Os lacaios convocados morreram e desapareceram constantemente. Este foi um fato inesperadamente cruel. Como o fogo amigo estava em vigor, esse também deveria ser um resultado esperado. Ainz recuperou a calma e alterou seus planos de batalha para levar em conta esse desenvolvimento inesperado. No entanto, Ainz não conseguiu se acalmar completamente depois de testemunhar alguém matando seus próprios monstros invocados para restaurar a saúde, uma visão que não poderia acontecer em Yggdrasil. Como resultado, o atacante Eyn Erjar acertou um golpe sólido nele. Guargh! O inexpressivo Eyn Erjar continuou atacando, os golpes derrubando Ainz. Forçado a recuar pela sequência contínua de ataques, Ainz decidiu usar seu próprio trunfo. As convocações de Chaltear não eram ilimitadas, então já deveriam estar quase esgotadas. Ainda assim, seria ruim deixar Chaltear se curar usando os monstros ao redor. O plano original era usar o trunfo assim que o Eyn Erjar aparecesse. Esse plano não levava em conta a cura de Chaltear matando seus asseclas convocados. Ainz tinha 60 níveis de classes profissionais, e um deles era bastante especial. Era uma aula muito rara mesmo na Yggdrasil, realizada apenas por um pequeno número de jogadores. Ainz poderia entrar nesta classe porque ele não tinha fixação em puro poder, mas em vez disso se concentrou em interpretar um necromante ao máximo. Se ele tivesse buscado o poder do personagem, ele não teria descoberto essa classe, que exigia uma construção muito pouco ortodoxa, por acaso. Isso acontecia porque os requisitos de entrada da classe eram cinco níveis de overlord, um foco em classes de trabalho do tipo necromante, bem como um nível geral de personagem de 95. Em jogos normais, a maioria das pessoas espalharia a notícia de uma classe recém-descoberta em sites de passo a passo para compartilhar com outras pessoas. No entanto, jogos como Yggdrasil valorizam muito a informação. Por exemplo, poucas pessoas compartilhariam notícias sobre um item de classe mundial com outras pessoas sem cobrar nada. Isso era especialmente verdadeiro para classes com trunfos. A classe em questão se chamava Eclipse. A descrição da classe afirmava apenas um overlord que é verdadeiramente dedicado à busca da morte pode entrar nesta classe, que engole toda a vida como um eclipse. O movimento que Ainz estava planejando usar só estava disponível depois de atingir o nível máximo. Quinto, em Eclipse, uma habilidade que só poderia ser usada uma vez a cada cem horas. Foi o trunfo da classe Eclipse. Essa habilidade foi chamada de O Objetivo de Toda a Vida é a Morte. Naquele momento, um mostrador de relógio apareceu atrás de Ainz, seus ponteiros indicando 12-00. Então, ele lançou um feitiço. O lamento de uma mulher ecoou pelo ar. Esse grito trouxe consigo um efeito de morte instantânea. Ainz tinha usado várias habilidades para aumentar este feitiço, então sua potência era maior do que o normal e mais difícil de resistir. Ainda assim, era inútil contra Shautear e a construção e inerjar. Curiosamente, os asseclas convocados de Shautear, que não tinham resistência à morte instantânea, não caíram. Esta situação era bastante bizarra, mas Ainz permaneceu impassível. Em vez disso, pode-se dizer que as coisas correram conforme o planejado. Marcação. O relógio atrás de Ainz tiquetaqueava e seus ponteiros se moviam lentamente conforme o feitiço fazia efeito. Ainz olhou para Shautear à distância enquanto sua saúde diminuía sobre o ataque do Eyn Erjar, e ao mesmo tempo ele se sentiu bastante desapontado. Então eu não posso terminar isso de forma limpa, hein? Maldito seja, Peroroncino, você a construiu especificamente para me contrariar? E pensar que você realmente deu a ela um item de ressurreição? Droga! Ainz amaldiçoou seu companheiro de guilda dentro de seu coração. Ainz lutou freneticamente para evitar os ataques do Eyn Erjar. Depois de 12 segundos, o ponteiro das horas completou um circuito completo e apontou para o céu mais uma vez. Então, o trunfo de Ainz fez efeito. Naquele momento, o mundo morreu. Isso não era metafórico. Tudo morreu. O Eyn Erjar evaporou em uma névoa branca quando encostou sua lança e se dispersou diante dos olhos de Ainz. Mesmo um homúnculo sem conceito de vida morria instantaneamente. Os familiares de Chaltear compartilharam o mesmo destino, incapazes de resistir à destruição que os alcançou. Isso não foi tudo. Até o ar, que nem mesmo estava vivo para começar, caiu na morte. Por mais de 100 metros em todas as direções, o ar não era mais respirável. Se qualquer criatura viva tentasse respirar naquela área, seus pulmões seriam corrompidos pelo ar mortal e eles morreriam. Nem a terra escapou do abraço da morte. O terreno em um raio de 100 metros foi instantaneamente transmutado em areia. Apenas Chaltear e Ainz poderiam se mover neste mundo, onde apenas a morte permanecia. O trunfo de Ainz, o objetivo de toda a vida é a morte, fortaleceu o efeito da magia e das habilidades da morte instantânea. Assim aumentados, esses efeitos de morte instantânea poderiam contornar qualquer imunidade ou resistência e matar seus alvos após um certo período de tempo. Alguém poderia resistir a isso usando um efeito de ressurreição em si mesmos em 12 segundos, como Chaltear fizera. O ar e a terra também morreram por causa desse efeito. Em Yggdrasil, o ambiente não teria sucumbido, mas neste novo mundo, os efeitos foram bastante adequados à habilidade. Todas as coisas eram iguais em face da morte. O próprio Ainz foi pego de surpresa por este estranho efeito. A terra não tinha morrido assim em Yggdrasil. Ele não pôde deixar de balançar a cabeça depois de testemunhar os efeitos dos poderes do jogo no mundo real. No entanto, Ainz engoliu sua surpresa. O orgulho em seu coração não permitiria que ele mostrasse qualquer sinal de choque. Em vez disso, ele agiu como se isso fizesse parte de seu plano. Portando-se com a arrogância que cabia a um governante, ele gentilmente perguntou ao único sobrevivente. O que você acha, depois de experimentar o poder que pode matar até mesmo os não-vivos? O vento soprou, dispersando o ar morto entre eles. Esse vento levou suas palavras para ela. Incrível, eu não esperaria nada menos de você, Ainzama. Minha convocação doméstica está morta até o fim. No entanto, seu MP está quase esgotado, enquanto minha saúde ainda está no máximo. Aos olhos de Chaltear, o MP de Ainz era quase zero. Não havia sumido completamente, mas ele provavelmente só seria capaz de usar mais dois ou três feitiços. Com seu MP tão baixo, não havia nenhuma maneira que ele pudesse acabar com Chaltear, não importando os feitiços que ele usou. Nem mesmo aquele feitiço de supernível que poderia causar danos graves aos mortos-vivos, Fallen Dawn, poderia fazer isso. Eu acredito que você só tem mais dois feitiços de décimo nível em você? Você tinha muito mana, então não posso julgar quantos feitiços a mais você pode lançar. Está correto. Eu só devo ser capaz de lançar cerca de mais dois feitiços, eu acredito? Isso não era mentira. Ela tinha vencido. Chaltear curvou o canto da boca em um sorriso conhecedor. Não havia mais dúvidas de que Chaltear Blood Fallen foi o vencedor e Ainzou Algon foi o derrotado. Chaltear parabenizou paternalmente o perdedor, que lutou tão bravamente até agora. Verdadeiramente magnífico. Eu tive que esgotar meu MP e usar todas as minhas habilidades para drenar seu MP para aquele nível, Ainzama. Você deve ser elogiado por durar tanto tempo. Chaltear apertou sua mão na lança pipeta. Agora, tudo o que faltava era desferir o golpe fatal em combate corpo a corpo. Você está certo. Portanto, aceitarei humildemente o seu elogio. A testa de Chaltear se contraiu. Ela ficou muito irritada. Ela estava muito irritada com a indiferença de Ainzou Algon. No entanto, no final, Chaltear conseguiu engolir sua crescente inquietação. Não importa como ela ponderou a situação, Chaltear não conseguia pensar em como Ainz poderia reverter a situação. Ele já havia usado seu as na manga. Portanto, isso provavelmente não foi compostura, mas a renúncia de um condenado do Corredor da Morte, que já havia previsto seu destino. Chaltear lentamente fechou a distância entre eles. Mesmo que seu inimigo tentasse lançar um feitiço de um pergaminho, Chaltear estava confiante de que seria capaz de atacar mais rápido do que ele. Assim, não havia necessidade de pressa. Ainz não fugiu, mas apenas ficou orgulhoso de onde estava. Ela podia sentir sua determinação em sua postura, e então Chaltear perguntou. Últimas palavras? Bem, um. Já que você sentiu que eu era uma desvantagem, que sem meu MP eu não seria nada mais do que um idiota. Você veio até mim com tudo que tinha. Por isso, devo agradecer a você, Chaltear. Se você tivesse lutado com mais cuidado, as coisas não teriam corrido tão bem. Uá? Chaltear duvidou de seus ouvidos. Parece que ela ouviu alguma bobagem. Ignorando a confusão de Chaltear, Ainz continuou uniformemente. O mais importante no PvP é enganar o inimigo. Por exemplo, fingir que você está vulnerável a ataques de elementos sagrados quando você está imune a eles depois de trocar seu equipamento. Por outro lado, há o fato de que você ainda é fraco contra ataques de elementais de fogo. No entanto, parece que calculei mal. Usei dados falsos. Vida porque pensei que você usaria a essência da vida. Parece que foi um desperdício. Se houver uma próxima vez, lembre-se de verificar a saúde do seu oponente. Essa é a diferença entre a teoria e a prática das táticas. Isso não era o que Chaltear queria ouvir. Chaltear não conseguia entender o significado dessas palavras. Não, ela não queria entendê-los. Ele não queria admitir sua derrota. Não, ela podia sentir sua força de vontade. Mais do que isso, parecia que a vitória estava próxima para ele. Chaltear continuou diminuindo a distância, mas os pensamentos brotando dentro dela impediram seu passo. Por que Ainsama não está recuando? Como um lançador de magia arcana, ele não pode me vencer nesta distância. Deve ser um blefe. Meu amigo Peroroncino me disse muitas coisas quando estava fazendo você. Depois que vim a este mundo, tomei a liberdade de memorizar as informações de todos. No entanto, além da minha história negra, ator de Pandora, você provavelmente é o NPC em Nazarick com quem estou mais familiarizado. Você não disse. Você não conhecia minhas habilidades. Ainsorriu. Eu estava mentindo, é claro. Não era óbvio? Achei que talvez se eu dissesse, você morderia a isca. Isso porque seria muito difícil de vencer se você salvasse seu impure chocoavish elda até o fim. O fluxo de sangue não significava nada para os mortos vivos, mas Chaltear podia sentir o dela drenando de seu rosto. Em troca, uma onda de agitação se espalhou por todo o seu corpo. Isso não era mentira. Nada do que ele estava dizendo aqui era mentira. Ains ou Algon estava diante dela sem fugir porque estava confiante de que alcançaria a vitória. Ah! Os lábios de Chaltear se separaram e ela gemeu, para melhor desabafar as emoções brotando dentro de seu seio. Chaltear era o leão, Ains era o coelho, ela deveria ter sido a caçadora, não, isso estava errado. Esta deveria ter sido uma batalha entre leões. Era só que Chaltear o tratou como um coelho. A ansiosa e inquieta Chaltear agarrou sua lança pipeta, com a intenção de terminar esta batalha imediatamente, com a intenção de matar seu inimigo com ataque após ataque, mesmo que ele revidasse. Um instante antes disso, o feitiço que Ains lançou foi embora e ele enfiou a mão no manto. Um som claro e nítido ecoou. Chaltear não pôde deixar de duvidar de seus olhos. Isso era impossível. A lança pipeta ricocheteou em algum tipo de metal branco. Se tivesse sido desviado por magia, Chaltear teria pressionado o ataque, porque ela sabia que Ains não tinha muito MP sobrando. Isso simplesmente teria sido seu estertor de morte. No entanto, Chaltear congelou ao ver a cena diante dela. Esse brilho branco puro não foi obra de magia. Era de uma armadura. Era um conjunto de armadura totalmente branca, com uma enorme safira fixada no peitoral, que irradiava uma luz pura e sagrada. Essa armadura estava no corpo de Ains, e repeliu o impulso da lança pipeta. De sua altura superior, Ains olhou para Chaltear. Não, ele provavelmente estava olhando para Chaltear. Ela estava com raiva, é claro, mas Chaltear não tinha energia de sobra com isso, porque uma voz fria falou com ela. Desde o início, eu também estava planejando encerrar esta batalha em combate corpo a corpo. Houve um grande estrondo quando uma mão atingiu a mesa magnífica, que estremeceu com o golpe que recebera. Os guardiões aqui estavam assistindo a batalha atentamente. Eles haviam batido na mesa várias vezes, mas esta era a primeira vez que aquela pessoa em particular o fazia. Impossível, que, armaduras, pertence, para, que, supremo, ser, toque-me-sama, não é? Albedo semi-cerrou os olhos para o monitor de cristal enquanto sussurrava o nome daquele ser supremo. Correto, que, é, toque-me-sama, armaduras. Cossito parecia muito animado, não, na verdade, ele estava muito animado, quando exclamou. A armadura branca pura que Ainz usava pertencia a uma das nove pessoas em Yggdrasil que possuíam a classe de campeão mundial. Apenas o vencedor do torneio sancionado pelo desenvolvedor poderia possuir a classe de campeão mundial, e a empresa concedeu um equipamento especial ao campeão como prêmio. Tojmi escolheu aquela uma armadura branca. Esta armadura especialmente feita complementava seus status como campeão mundial, e suas habilidades excediam as dos itens de classe divinos, colocando-a no mesmo nível das armas da guilda. Claro, como foi um presente para o campeão, só o campeão do mundo poderia equipá-lo. Contudo, ao usar o feitiço de transformação do guerreiro, Perfect Warrior, ao que parece, Ele não está mais sujeito a quaisquer penalidades relacionadas a classes de trabalho e pode fazer uso do equipamento dos guerreiros. O tom de Demiurgo estava cheio de respeito, e Albedo murmurou em admiração. E pensar que seus planos foram traçados com tanta antecedência. Albedo explodiu em arrepios e ela se abraçou. Ao se tornar um guerreiro por meio da magia, pode-se equipar vários itens que normalmente só seriam utilizáveis por meio de classes de trabalho específicas. Este foi um método que os desenvolvedores implementaram para permitir que jogadores sem classes específicas usassem itens como shurikens, vajras, casa e outros equipamentos bizarros. No entanto, parece que o mandato do feitiço também se estendeu aos itens de prêmio emitidos pelos desenvolvedores para campeões mundiais. Surpreendente. Para. Acho. Ele. Na realidade. Pensamento. Que. Longe. Adiante. Eu. No. Temor. Embora a batalha ainda não tivesse sido decidida, os guardiões presentes estavam cheios de reverência incomparável pela astúcia e riqueza de experiência de Ainz, o que lhe permitiu traçar um plano tão intrincado e guiá-lo para a fruição. E enquanto os guardiões observavam o monitor de cristal, sua alegria e admiração crescendo dentro deles, o som da mesa batendo pôde ser ouvido novamente. Que. É. Mais uma vez, Cossito ergueu a voz. E aí, o que é 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 o que é 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 Obrigado.